Música Durante reunião ordinária da Câmara Municipal, a vereadora Liana Cirne criticou declarações da vice-governadora do Estado, Priscila Krause, a respeito do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, presidente Lula é o presidente mais bem avaliado que nós temos. E trata o nosso Estado muito bem. Sim, mas a vice-governadora, que não se preocupa em responder aos pedidos de informação dessa Câmara Municipal, da qual ela já foi vereadora, que não se preocupa em dar resposta sobre o plano de segurança, que não anda nada bem, que não se preocupa com o fato de Pernambuco ser um dos estados mais violentos do país, que não se preocupa em fazer um plano de segurança junto ao Ministério da Justiça, em usar os recursos que o governo federal está nos utilizando, ela decide assistir um filme e menosprezar a dor das mães que estão encurraladas num campo de concentração que se chama faixa de Gaza. E nós desprezamos a ideologia do genocídio étnico que perseguiu e quis dizimar o povo judeu. E é exatamente por isso que nós, que detestamos, odiamos e desprezamos um genocídio étnico, não podemos nos calar e temos que nos solidarizar com o povo palestino. No tempo de apartes, o vereador Alcides Cardoso manifestou a opinião divergente da parlamentar.